Olá, seja bem-vindo ao Fique Por Dentro. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma fofoca. A cantora Simária Mendes elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos para os seus fãs. A musa apareceu usando apenas um casaco vermelho aberto e sem nada por baixo. Na foto, a beldade dispensou o sutiã ao posar com o look poderoso e deixou à mostra o seu decote ousado. Além disso, Simária apareceu usando lingerie branca em uma selfie nas redes sociais. Na selfie, a estrela apareceu sentada no chão do seu quarto e ostentou as pernas torneadas. Em sua atual fase da vida, a artista está aproveitando o período longe dos palcos e da carreira musical para curtir a vida familiar ao lado de seus dois filhos, Giovanna e Pavel, frutos do relacionamento com Vicente. O ex-casal anunciou o término em julho de 2022, após 14 anos de relação. Essas foram as notícias de hoje, espero que tenham gostado. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.